Olha, essa é uma dúvida que sempre aparece aqui quando a gente faz live, quando a gente abre e pergunta para as pessoas quais são os vídeos e as maiores dúvidas. E no nosso top 3 dúvidas sempre está o assunto pele madura. A gente tem a dona Mama Rosan, que está aqui hoje, nossa modelo. Ela disse que hoje ela não vai falar, ela não vai dar dicas, nada. Se você quiser um vídeo de skincare, de dicas de skincare para pele madura, ela pode gravar, mas você tem que pedir. Hoje ela vai emprestar essa cutis maravilhosa aqui, ó. Toda trabalhada no meu skincare é raiva. Uma das nossas estampas lá na loja do nosso canal. E a gente vai fazer uma coisa que é, digamos assim, a fundação da construção da pele madura. Vocês sabem que aqui nesse canal a gente sempre acreditou nisso. Que se você faz uma pele bem feita, faz uma boa construção, que vem por cima vai ficar bonito. Mesmo que não esteja 100% perfeito, bem esfumado ou mesmo simétrico. Então a gente vai fazer essa construção. Agora eu vou começar com o skincare, depois eu vou mostrar como eu faço a base. Vou mostrar dois tipos de preparação diferentes com a mesma base, para você entender a diferença e o que você pode fazer quando você for maquiar uma pele madura ou se maquiar. Eu vou usar um óleo hidratante, que é um produto que eu gosto bem para usar na maquiagem de pele madura. E que eu gosto também para misturar às vezes com um hidratante mais tradicional, uma loção, para garantir aquele glow extra e uma hidratação caprichada. Dizem que três gotas, né? Acho que eu passei um pouquinho dos limites. E aí, óbvio, assim como todas as pessoas aqui no canal já sabem, a gente é fã da massagem facial. A gente vai fazer essa massagem. Então, movimentos ascendentes. É como se fosse uma drenagem linfática. Só que os músculos do rosto são pequenininhos. O que me ensinou foi essa pessoa aqui. Então, não pode pôr força. Capricha bem em redor do nariz a hidratação. Movimento ascendente na testa para tirar essa tensão aqui, de quem mora no Brasil 2022. E solta lá para cima. Então, em volta do nariz. Aqui também tem um músculo grande, aqui, ó. Então, você faz esse desenho. Você vai sentir que a pele está macia, está gostosa, mas não está melequenta. Então, a massagem facial, ela serve para isso também. Para você fazer uma boa aplicação do seu skincare e não deixar o excesso. Capricho aqui de hidratação na região dos olhos. E para a pele madura, isso é super importante. Porque faz diferença, tá? A gente vai fazer essa aplicação. E atenção, Brasilis. Nós vamos usar na pálpebra fixa, mas a gente não vai aplicar na pálpebra móvel, tá? A gente vai usar embaixo aqui, ó. Vou adiantar umas batidinhas. Qual vocês acham que é o maior erro na hora de maquiar a pele madura? É uma pergunta mesmo, eu não sei. Não vou responder. Quero que você me responda. Qual você acha que é o maior erro? Bota aqui nos comentários, porque de repente, em cima desse maior erro, a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Por que que ainda é o maior erro. Agora eu vou mostrar duas dicas que você pode escolher quando estiver maquiando a pele madura. Ou a sua, ou de alguém. Elas são para necessidades diferentes. Então, quando você quer menos cobertura, quando você quer mais cobertura. Você vai tomar decisões diferentes e o resultado é sempre maravilhoso. A gente vai usar numa situação, do lado de cá, o primer tradicional, que minimiza o tamanho dos poros, linhas de expressão. Vamos usar na testa, vamos usar no centro do rosto. E do lado de lá, a gente vai fazer uma dica aqui. Eu com 22 anos de trabalho descobri, e vou te passar gratuito, a partir do momento que você deixar o seu gostei. Tô esperando. Então aqui eu falei, né? Que a gente vai usar o primer. Tô usando um primer de acabamento fosco. Toma cuidado com o produto de acabamento fosco, que seca muito a pele, que deixa aquele efeito mate mesmo, né? Aquele fosco. Porque na pele madura, a gente precisa garantir um certo vício. Essa pele, ela tem que ter esse brilho. Não é um brilho de pele oleosa, mas sim um vício de uma pele cuidada, uma pele cheia de água, que a gente vai dar. Se a pessoa não bebe água, a gente vai dar o efeito com maquiagem. Então aqui eu tô fazendo, ó, primer nas linhas, nariz, estica pra lateral, e do queixo pra fora. Se quiser fazer aqui, pode fazer também, aqui do lado. Pode passar um pouquinho do primer, se for o caso. E aqui eu vou usar essa dica de milhões, que eu descobri através de muitos perrengues, porém vou passar pra vocês, que é a dica de usar um BB Cream. Pode ser esse, pode ser outros. Que o BB Cream, o que que é? Uma mistura de primer, hidratante, filtro solar, base, que tem uma certa cobertura, ele tem normalmente, ele é um produto multifuncional, então a gente vai garantir que vem o primer, do primer que eu acabei de aplicar, com outros benefícios, e vai aumentar a cobertura da base. Por falar em BB Cream, você sabe que a gente já fez essa receita do BB Cream caseiro, né, aqui nesse canal. E esse BB Cream foi uma indicação da Natália Alva, que me passou essa recomendação aqui, e eu tenho usado muito, e gostado. Então o que acontece? Vai ter um resultado de cobertura maior, ainda translúcido, com efeito translúcido e ainda natural. Vai aplicar empurrando no centro do rosto, e esfumando pra lateral. Você pode até fazer uso de um BB Cream com efeito mais cremosinho, sem ser tão fosco, certo? Então a gente tem aqui primer e aqui BB Cream. E agora eu venho com a base por cima, e aí a base, vocês vão ver a diferença de uma pele que tá só com primer, e quando você já tem uma camada de produto, de cobertura, como ela vai, né, você vai conseguir uma cobertura maior. Cinco dicas pra você não errar, esse é um próximo vídeo, mas eu vou dar agora, claro que vão ter mais, na hora de escolher a fórmula da base que você vai usar. Procure fórmulas mais hidratantes, mais emolientes, que sejam mais fáceis de espalhar. Isso é importante. Vá atrás de fórmulas que têm ingredientes que tratam a pele. Ou qualquer outra base serum, que é essa categoria nova de bases que vem aparecendo aí, que é a junção da base com o skincare. Três, evite, se possível, bases que secam. Seca, aquelas bases de longa duração que elas secam e formam aquela película fosca, a veludada e isso vai acabar trincando nas linhas de expressão. Falei três, eu falei que era cinco. Eu também não sei mais contar. Desculpa. Dois covid e uma gravidez. Não sobrou mais nenhum neurônio na minha cabeça. Então eu peguei uma base aqui, cremosa, de bastão, uma mistura da cor dela com um contorno. Ahá! Então eu faço contorno enquanto eu faço a construção da base pra ficar mais bonito e mais natural. Então vamos começar do lado de cá, ó. E aí, mamãe, Dinda já ensinou a vocês que a gente vai depositar a base onde a gente quer que ela fique com mais cobertura e arrastar onde não precisa de tanta cobertura. A dona mama rosan, que eu estou vendo aqui bem de pertinho, está fazendo o uso de ácidos. Então se no fim a base ficar, tiver essa levantamento de pelinho, sabe a pelinha ficar levantada? eu vou ter que fazer uma dicona final, mas lá no final. E quando ela chegou aqui e estava sem base, a gente não via, mas agora dá pra ver. E acontece isso, né? Então eu vou deixar a dica final pra consertar isso enquanto você vai observando outras coisas. Já venho com o contorno, ó. Construindo com a base mais escura, as laterais. Então aqui a gente tem aquela versão da cobertura mais leve, né? Mais translúcida, que pra ela tá super ok. Essa textura aqui é aquela que eu te falei, contei agora, da descamação. Deixa ela aí, vamos fingir que nada tá acontecendo. Vamos pro lado de lá fazer a cobertura em cima do BB Cream. Vocês vão ver a diferença que vai dar. E aí a gente tem aqui uma maior uniformização da pele. Então o BB Cream embaixo ele já ajuda sem ficar com efeito reboco craquelado. Gostou, né? Tô certeza. Se você quiser construir outra camada, você vai usar uma água termal, fecha, ou uma bruma hidratante, não é um fixador de maquiagem e vem caprichando nessa água termal pra construir segunda camada, pra fazer mais um, mais uma aplicação de produto. Tiago querendo saber aqui como que a gente faz, será que você tá querendo saber também? A gente não sabe, você tem que escrever os comentários. Como que a gente faz pra construir, né? Decidir se precisa de outra camada de cobertura ou não. Você vai olhar e vai ver se precisa, se alguma coisa ainda de descoloração está aparecendo. Então um melasma, uma olheira, uma vermelhidão, vai voltar com a base lá e fazer mais uma camada. O que você tem que lembrar? Que ainda tem corretivo aqui. Então também não precisa colocar um monte de base aqui, porque você sabe que ainda o corretivo chega e quando ele chega ele vem também organizando, né? O corretivo vai passar aqui, você pode passar aqui, em vários lugares. Mas não peguei corretivo, vou lá pegar. Beleza! Vamos lá, então. Você vai pegar um hidratante, não pode ser qualquer hidratante, tem que ser um hidratante poderoso, ou seja, tem que ser um creme mesmo, tipo creme hidratante. Ou um produto que tenha muito ingrediente emoliente. E você vai voltar fazendo uma massagem em cima da base mesmo, ó. Uma massagem nesse lugar. Mas Vanessa, vai destruir! Vem, segura na minha mão agora. ó. Vai fazer uma massagem, vai caprichar colocando mais hidratante. Às vezes é no nariz, posso colocar também. Então, em volta do nariz, onde você sentir que essas pelinhas estão querendo se levantar. Voltou, caprichou, vem e aplica a base. E aí, esse aplicar a base não é, tipo, arrastar a base, Brasile, é depositar, ó. Pam, 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 tan, 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 tan. Porque também, quanto mais você arrasta o pincel, mais você levanta essas pelinhas. Claro, uma ou outra vai levantar, você dá uma varridinha. Você pode fazer isso várias vezes. Passar hidratante de novo, voltar aplicando base. Corretivo líquido, você pode fazer escolha de uma fórmula de longa duração, mas ele tem que ter um apelo flexível, ou seja, ele acompanha os movimentos do rosto. Se você usa um corretivo de longa duração que seca, é capaz de ficar trincado, marcar essa pele aqui embaixo, ou de dar um aspecto também de uma pele envelhecida, ou envelhecida além da idade que a pessoa tem. e já trabalhar o que? O iluminador, ó. Canto interno, o alto da maçã do rosto, pode trabalhar também aqui e onde você achar que o corretivo vai fazer a diferença. E a gente vai selar que é a dica final de como você sela a pele madura pra ela ficar natural, bonita, não craquelar e também não ficar com aquele aspecto empoado demais, tipo alguém que mumificou ali. Então, antes da gente finalizar, vou dar mais um banho nela de bruma hidratante, água termal. É bom, né? Nossa, essa é a água da riqueza. Você vai aplicar por um pó solto muito fino. Então, por exemplo, tem esse aqui que é Under Eye Powder. ele é já fino, ele foi feito pra essa região aqui, você vai usar ele aqui e no rosto todo. Laura Mercier foi a primeira marca que lançou esse tipo de produto, um Under Eye Powder, que é um pó bem mais fininho e normalmente ele tem uma partícula de brilho que reflete a luz de volta e devolve um certo glow. Então, ele não dá aquele acabamento super fosco. Com o pincel, pan, pan, carregar e vem depositando. Selou tudo desse jeito, aí você pode usar aqui um spray de longa duração. Então, isso é um jeito de usar a tecnologia a seu favor na pele madura. Fazer essas camadas, mas de produtos diferentes que vão garantindo que um dure, né, faça o outro durar mais tempo, mas sem ter que fazer um super reboco e colocar um monte de produto. Aí a finalização é por conta, mas imagina que feita essa construção, o que vier por cima vai funcionar, porque todas essas dicas são infalíveis, testadas e aprovadas. Tiramos todas as dúvidas de pele madura ou tem uma aí que você sentiu que não ficou bem resolvida? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode criar guias definitivos de pele madura. Então, pele madura, como funciona o blush, olho preto para pele madura. A gente pode ir o quê? Desenvolvendo esse raciocínio não só para os guias definitivos que a gente tem, mas com recorte de pele madura. Então, se essa é a sua vontade, você deixa nos comentários. Antes de escrever, já dá o coração aqui, dá o seu like, compartilha com todo mundo que vai aproveitar todas essas dicas de pele madura, porque envelhecer todas e todos iremos. A outra opção é morrer. É morrer. É morrer. Então,